Eu gostaria de partilhar convosco um poema de Hugo Amaro, retirado do seu primeiro livro de poemas Rio Percorrido, pedaços de vida, das edições Vera da Silva. O poema que eu escolhi chama-se Fuga. Eu queria ser só uma pedra calma, que o mar afaga num ritmo morno, longe desta ventania dos cerros, que sobe por mim e me esventra de inquietação, sem que eu queira, sem que eu peça, porque há tantos olhos com fome de comida, de um abrigo, de justiça. Eu quero ser só uma pedra, só uma pedra calma, a brilhar num sol de nada, num nada que não pensa, que não sente, sem a convulsão desvairada do vento dos dias predadores, que nos queima a lucidez sem queimar, porque há dor, vazio, solidão, grito. Eu quero ser só uma pedra, asca, fria, matemática dos astros, válvula que bombeia o coração, porque dói o amor se não se o vê, se não se o toca, porque é vão o seu caminho, porque morre, porque arde dentro da água. Eu queria ser só uma pedra calma, atirada para o fim do tempo e poder entender as cores do sol e da lua, para que serve afinal a vida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.